Cheguei minha gente! E hoje eu vim deixar um recadinho pra esse Brasil e pra esse mundo, né? Olha só, pra você que é casada, comprometida, que tem namorado, que tem marido, queria lhe dizer que isso é problema teu, meu amor. Se você e teu marido não gostam, você usa um decotinho curtinho, que mostra os peitos, que mostra a bunda, a barriga, o que seja, isso é problema de vocês. Se vocês não gostam de gente que vai, dança até o chão, que rebola a bunda, num frequente lugar de gente solteira, entendeu? Eu não posso simplesmente mudar as minhas roupas, as minhas atitudes, o meu comportamento pra agradar, casalzinho por aí, porque o homem vai olhar pra mulher, porque a mulher vai se irritar com o homem, vai gerar brilho. Isso é problema de vocês. Então, você mulher que veio vestida com essa roupa, que me veio agindo do jeito que eu quero, entrando e saindo como eu quero, do jeito que eu quero, porque eu sou livre, entendeu? Você que fica me chamando aí de vagabunda, de puta, de vadia, você apenas mostra quem você é, entendeu? Mostra o seu ponto de vista, mostra o que você pensa sobre mim e não o resto da sociedade, entendeu? E também mostra apenas o quanto você insegura de si mesmo, porque sabe muito bem que eu sou bonita, que sou gostosa, entendeu? E que além de tudo, sou livre e você aí com medo de perder seu marido e ficar olhando pras outras mulheres. Mas mulher, se valorize também, coloque uma roupa mais chamativa, se é, pra chamar a atenção do cara que tá aí do teu lado, entendeu? Mas não venha, mas não venha desmerecer outras pessoas por causa disso, tá certo? E pra você que não gosta de fã, que não gosta de mulher solteira, que usa roupa curta e que dança até o chão, tá aqui um presente pra vocês. Então vai E o beat Mais um sucesso Mas que morena Rebolando gostoso Depois quero ver de novo Mas no cantinho ali Vai Vacina Sem jeitinho Tchau